Olá, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro formativo do segundo ano com o material do Aprender Sempre. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Para quem ainda não me conhece, porque não pôde participar das transmissões anteriores. Meu nome é Kátia Valverde e sou professora também da rede estadual, tal como vocês. Atualmente estou como PCNP dos anos iniciais na diretoria de ensino de Tupã. Sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados e curtos, uso óculos e hoje eu estou com uma roupa preta com bolinhas brancas. Eu vou compartilhar agora o meu slide com vocês, só um minutinho. Ah, já está aparecendo. Deixa eu voltar aqui, que ele foi um pouquinho para frente. Pronto. Essa nossa conversa, ela tem como foco discutir a sequência didática 9 de língua portuguesa do Aprender Sempre, explorando algumas atividades e o trabalho didático que elas convocam e permitem. aqui nesse link vocês poderão acessar onde está escrito ensino fundamental e vai direcioná-los e direcioná-las para o site da EFAP, onde poderão encontrar o material tanto do professor como do estudante. A retomada e o estudo desses conteúdos da transmissão, por exemplo, durante a ATPC, ficará mais fácil se vocês estiverem com o material do Aprender Sempre em Mão, certo? Agora, eu sugiro que vocês peguem o caderno, aquele caderno de bordo que vocês fazem os registros das ATPCs e que tomem notas sobre a nossa conversa, porque isso pode favorecer o seu estudo e também o seu planejamento didático. Como vocês sabem, nós sempre estamos estudando uma sequência didática que vocês ainda não iniciaram o desenvolvimento dela em sala de aula. Não podemos nos esquecer que essa é uma primeira aproximação dessa sequência didática que vocês estão tendo. Por quê? Já para conhecer a realidade da turma de vocês, vocês vão prever os ajustes e planejar também os encaminhamentos e as intervenções. Tudo bem? Vamos conhecer os objetivos propostos para o dia de hoje, que é conhecer a sequência didática 9, lendas brasileiras, considerando seus propósitos didático e comunicativo, analisar algumas das atividades propostas na sequência didática, a partir das habilidades envolvidas e, por fim, discutir encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. Como sempre, nós temos três momentos da nossa agenda. Nesse primeiro momento, nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência didática lendas brasileiras e, também, as atividades que as compõem, de modo a explicitar os propósitos didático e comunicativo. E, no segundo momento, nós vamos pôr uma luta em algumas atividades, a fim de compreender como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades essenciais. E, por fim, no nosso terceiro momento, nós trataremos de algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a TPC. Então, vamos em frente. Aqui, nós vamos dar início ao nosso primeiro momento da agenda do nosso encontro de hoje, em que conheceremos as aulas que estruturam a sequência didática 9, lendas brasileiras, e as atividades também que compõem essas aulas. Então, nessa sequência didática serão exploradas e analisadas algumas lendas brasileiras, o que permitirá o contato e o estudo de mais um gênero textual do campo artístico literário, né? Que, por sinal, é um campo riquíssimo. As lendas, elas são histórias contadas de geração a geração sobre a tradição oral, e se constitui um patrimônio da nossa cultura. O objetivo dessa sequência é proporcionar aos estudantes diferentes leituras, pisando o desenvolvimento de procedimentos e habilidades leitoras que garantam a compreensão dos textos. Além de aprimorar a capacidade leitora, esta sequência também procurará a reescrita de uma lenda, o que oportunizará o emprego de procedimentos de produção textual. Os textos produzidos serão compartilhados dentro do grupo classe, para que os estudantes possam, juntos, refletir sobre o trabalho realizado. E aqui nós temos o conjunto de aulas e de conteúdos presentes nessas aulas. Quero sugerir que você, professor, você, professora, reservem com antecedência alguns livros de lendas, de modo que possam iniciar a aula 1, com a leitura de uma delas. Esse expediente contribuirá para que os estudantes se lembrem do tipo de texto sobre o qual eles estão estudando. Aqui na aula 1, é especialmente dedicado a um levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes acerca das lendas. Eles podem estar organizados em roda e vocês podem propor as questões propostas no material do Aprender Sempre. É importante também que vocês destaquem durante essa roda que as lendas chegaram até nós passando de boca a boca, de geração em geração, e que por isso é comum haver mais de uma versão para a mesma lenda. Sobre a aula 2, que também está aqui na nossa tela, o destaque mais importante a ser feito é em relação ao trabalho com as estratégias de leitura. E por isso, eu recomendo que se faça a leitura colaborativa. O que é essa leitura colaborativa ou compartilhada? É onde os estudantes construirão os sentidos do texto juntos. E onde também vão acionar as estratégias leituras que levarão a compreensão do texto. Seguindo aqui na aula 3, eu recomendo que você faça uma leitura também expressiva da lenda e na sequência proponha oralmente algumas questões à turma. Posteriormente, nós retomaremos a aula 2 e também a aula 3 para o estudo do nosso segundo momento, onde nós vamos colocar uma lupa nessas aulas. Vamos estudar mais minuciosamente essas duas aulas. A aula 4, ela requer que você, professor e professora, faça uma escolha prévia. Ao entrar no site, sugerido pelo caderno do professor, lá no caderno do professor, eles trazem um site. Nesse site tem cinco animações e cada uma sobre uma lenda brasileira. Aqui vocês precisam assistir a todos eles para selecionar qual vocês entendem como mais adequado a ser exibido. Não podemos nos esquecer que a gente precisa considerar os saberes da turma. O texto precisa ter uma complexidade possível para as crianças. Então, temos alguns critérios de escolha também para esse momento. Aqui temos a aula 5, que ela traz para a leitura uma notícia sobre o Bumba, meu boi. Antes de ler a notícia, relembre com a turma as características desse texto e localizem junto com eles o título. Na sequência, promova uma ativação e uma construção de conhecimentos prévios que apoiarão a compreensão leitura. Façam também a leitura colaborativa ou compartilhada, que é a mesma modalidade de leitura, dessa notícia, para que possam construir juntos a compreensão do texto. Na aula 6, requer que vocês se organizem e se preparem com antecedência. Haja vista que os estudantes farão uma pesquisa sobre lendas e criaturas folclóricas. E para isso, precisarão de livros, enciclopédias, revistas e, se possível, acesso a computadores conectados à internet. Gostaria de deixar uma sugestão para vocês, que é bem interessante, que são as estações, para as quais vocês poderão organizar os cantos da sala com diferentes materiais. Por exemplo, um canto com livros, com revistas, com enciclopédias e também um canto com acesso à internet. Os estudantes, eles vão rodar por essas estações para a realização dessas pesquisas. E eles gostam muito da rotação por estações. Seguindo... Ai, fui muito, desculpem. Aqui nós temos a aula 7. E, na aula 7, diz respeito à possibilidade de uma discussão coletiva da atividade 1, em que títulos de lendas deverão ser lidos. Vocês podem chamar alguns estudantes da lousa para encontrar um título, e explicar porque acreditam que ali está escrito aquelas palavras, aproveitando para problematizar aspectos do sistema de escrita. Como na atividade 2, os estudantes farão uma escrita individual, no nome de uma lenda que conhece, mas não está na lista. Então, aqui, gostaria de sugerir que vocês ofereçam, né, e agrupem os estudantes de acordo com suas hipóteses de escrita, de modo a conseguir atendê-los, orientá-los e apoiá-los de forma mais efetiva. Já o destaque para a aula 8 é o planejamento. Releiam para a turma a lenda que escolheram reescrever, e durante uma leitura colaborativa, apontem os aspectos que deverão constar no quadro destinado ao planejamento. Façam esse planejamento de forma coletiva, registrando na lousa cada um dos itens. Agora vocês serão os escribas dos estudantes, na aula 9, em que eles, então, ditarão o texto da lenda para vocês. Então, o que a gente não pode, o que não podemos nos esquecer? O texto será dos estudantes, né, porém, quem estará grafando esse texto é você, professor, é você, professora. E também, vocês deverão fazer o quê? As intervenções nesse momento, né, alguns questionamentos, algumas reflexões, para que as crianças possam estar produzindo o texto. E alguns deles poderão saber não grafar o texto, mas produzir de forma oral para que você seja o escriba, possivelmente eles já sabem, nós precisamos desenvolver essa competência escritora também. É muito importante que as questões, as intervenções, as reflexões feitas por você, professora e professora, favoreçam a textualização da lenda. A revisão do texto deve ser o foco da aula 10. Por isso, deixe para reler o texto na íntegra nessa aula e discutir com os estudantes os aspectos que precisarão ser melhorados. Exemplo, o foco dessa primeira revisão deve ser a coerência. É preciso perguntar aos estudantes se o texto está claro, se não precisa colocar mais alguma informação para ficar compreensivo, e assim por diante. Aqui, nós temos nesse slide, já estou gaguejando, gente, desculpa. Nós temos aqui nesse slide o nosso momento de reflexão. Por quê? Nós acabamos de conhecer a sequência didática 9, Lendas Brasileiras, e gostaria de perguntar para vocês qual é o propósito comunicativo dessa sequência didática e qual é o seu propósito didático. Nós já temos conversado sobre isso nas transmissões anteriores. Então, gostaria que vocês parassem essa transmissão durante um minuto para que possam responder e depois deem continuidade. Tudo bem? Muito bem. Deu tempo de pensar nessas duas questões? Vamos conversar um pouquinho sobre elas. Considerando a descrição das aulas e das atividades, podemos afirmar que o propósito comunicativo dessa sequência didática é compartilhar dentro do grupo a reescrita de uma lenda brasileira, sendo que é este objetivo que atribuirá sentido para que os estudantes desenvolvam todas as atividades de leitura e escrita propostas dentro da sequência didática. É necessário aproximar o máximo possível os estudantes das práticas sociais que existem fora da escola, trazendo assim essa função social real para dentro dos muros da escola, tornando a aprendizagem dessa forma mais significativa. E o que os estudantes poderão aprender com essa sequência didática? Qual o seu propósito didático? O que vocês apontaram aí? Bem, tendo em vista que os estudantes terão que se apropriar das competências leitoras e escritora, dentro dessa proposta, o propósito didático é ler e compreender lendas para realizar a reescrita. E ao propor este trabalho, é preciso que você, professor e professora, ofereça todas as condições didáticas para que os estudantes possam realizar a reescrita de uma lenda brasileira. Por exemplo, a fitalidade e o público a quem se destina o trabalho precisa ficar definido desde o momento em que você apresentar a sequência dessa primeira aula. Então, esse público, quem é, o que sabe sobre o assunto, quais lendas esse público conhece, qual a finalidade, vamos reescrever lendas conhecidas pelo público ou vamos ampliar esse repertório do público? Isso a gente precisa definir também. O conteúdo, as reescritas sobre as lendas brasileiras são claras, faltam algumas informações, tem muitas repetições. A forma, de que maneira vamos apresentar as lendas brasileiras? Organizaremos uma coletânea da turma? Faremos um livro digital? Podemos fazer um pedlete, divulgar nas redes sociais da escola, entre outras possibilidades. Ter o professor ou a professora como modelo de leitor e de leitora e também de escritor e de escritora, repertoriar os estudantes por meio da leitura de diferentes lendas brasileiras, vivenciar em salas de aula os fazeres de leitor e de escritor. Possibilitar também momentos em que os estudantes socializem seus critérios de escolhas referente a determinada lenda. Aqui citamos algumas condições didáticas, porém, há outras que você, professor e professora, precisa oferecer para atender as especificidades de aprendizagem de sua turma. Por quê? Quem conhece a sua turma é você, professor e professora. E por isso, precisa pensar quais são as melhores condições didáticas que eu posso oferecer para que meus estudantes se apropriem das capacidades, né, de leitura e também das capacidades de escrita. Vamos dando continuidade à nossa conversa, já entrando no nosso próximo momento de ATPC. Até aqui, nós chegamos às aulas que estruturam a sequência didática 9 e suas atividades. Chegou a hora de colocarmos uma lupa sobre algumas atividades e de repetirmos sobre como essas atividades contribuem para o desenvolvimento de algumas habilidades. Então, vamos lá conhecer em detalhes e analisar essas atividades mais de pertinho. Aqui nós temos a aula 2 que está na tela da sequência didática lendas brasileiras. Eu farei a leitura para vocês. Então, a aula 2 vai falar sobre o boi tatá. O que vamos aprender nesta aula? Você e seus colegas lerão o texto para saber mais sobre o boi tatá. Esse personagem é de origem indígena e faz parte do imaginário popular. Antes de ler o texto, responda como você imagina o boi tatá. Escreva algumas características dele. Aqui nós podemos constatar que a atividade 1 tem como proposta aproximar os estudantes da lenda do boi tatá, considerando que na próxima aula os estudantes terão que realizar a leitura de um texto que aborda esse personagem. Então, aqui, na atividade 2, fala assim, leia em colaboração com seus colegas as informações sobre o boi tatá. E temos um texto que traz essas informações sobre o boi tatá. A proposta aqui é que seja realizada a leitura compartilhada do texto, considerando que estamos com estudantes do segundo ano e que uma quantidade significativa desses estudantes ainda não tem a competência leitora desenvolvida. Podemos realizar algumas antecipações por meio do título do texto, considerando que estamos trabalhando com as lendas brasileiras. E já tivemos uma apresentação da sequência didática na aula 1. Deixo a sugestão para que registrem na lousa as hipóteses levantadas pelos estudantes para que após a leitura desse texto essas hipóteses sejam confirmadas ou sejam descartadas. Essas hipóteses são antecipações levantadas pelas crianças a partir do que nós já vimos lá na atividade 1. E agora a partir desse título. Você, professor e professora, poderá fazer a leitura integral do texto, sendo que posteriormente é necessário reconstruir a compreensão dele com os estudantes por meio do acionamento das estratégias de leitura. Não podemos nos esquecer de que é condição todos os estudantes terem em mãos o texto a ser lido. Isso não é garantia da leitura compartilhada ou colaborativa, como queiram chamar, mas é uma condição. Todos os estudantes precisam ter o texto em mão ou nos olhos, se forem trabalhar, por exemplo, com um slide. As seguintes estratégias poderão ser acionadas pensando nesse trabalho de localização explícita ao perguntar quais são as características do boi tatá, que está explícito no texto, e daí o que a gente faz? Volta lá no texto para encontrar essa informação nós estamos também trabalhando aqui com o procedimento de leitura, que é o que? Eu leio, eu volto no texto, eu posso grifar essa informação. Eu posso também fazer inferência local quando eu solicito o sentido da palavra deslizando, que está no primeiro parágrafo do texto. Então, o que significa isso? O que significa essa palavra aqui nesse trecho? e, além de outras capacidades de leitura ou estratégias leitoras, tal como a generalização, ao finalizar a compreensão do texto, eu posso realizar uma síntese sobre o que está presente. Tem outras estratégias e capacidades que poderão e deverão ser acionadas. O que deixo aqui são apenas algumas sugestões. que podemos realizar com a nossa turma para levá-la à compreensão do texto proposto, sendo possível e também necessário realizar outras intervenções para que possam compreender o texto. e, durante a leitura compartilhada, é essencial que você, professor e professora, faça essa mediação entre o que um estudante fala, com o que o outro compreende, cuidando para que todos expressem aspectos se relacionem de fato com o texto lido e não com opiniões baseadas no senso comum. Então, tudo a gente precisa o quê? Retornar ao texto para que as crianças possam constatar dentro do texto que o que eles falam permite o texto. Por quê? Senão, acabam caindo no senso comum, não havendo compreensão, né? Vamos conhecer as habilidades que estão presentes nessa aula, na aula dois. Nas habilidades 26A, eu faria a leitura para vocês, elas estão aqui na tela, tá? Mas começando pela 26A, ler e compreender diferentes textos do campo artístico-literário, contos, fábulas, lendas, entre outros, e a 28A, a 26A é do primeiro ano, esqueci de falar, e a 28A, como vocês estão vendo, é a do segundo ano. Ler e compreender com certa autonomia contos de fadas maravilhosos, populares, fábulas, crônicas, entre outros textos do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa, o tema, o estilo do gênero. Então, está presente nessas duas habilidades, a importância da leitura, porém, sabemos que os nossos estudantes estão desenvolvendo ainda essa autonomia leitora, e provavelmente necessitará do apoio dos colegas, do seu apoio, professor e professora, para que, de fato, eles possam compreender. Assim, essas duas habilidades terão seu desenvolvimento favorecido, tanto pela leitura colaborativa, quanto pela exposição dos diferentes textos do campo artístico-literário. Para que a habilidade 20 e 8A seja desenvolvida, é necessário a sua mediação, professora e professora. Leve o estudante a considerarem a situação comunicativa em que o texto está inserido, qual é o seu tema, quais recursos linguísticos respondem pelo estilo do gênero explorado. Assim, para que o desenvolvimento dessa habilidade seja favorecido, é importante que vocês, professores e professoras, ajudem os estudantes a perceberem que as lendas pertencem à tradição oral, mas atualmente são veiculadas em livros e sua leitura oferece uma experiência estética de fruição literária, ao mesmo tempo em que nos faz conhecer as tradições de nossa cultura. Quanto mais lermos diferentes lendas brasileiras aos nossos estudantes, ampliando seu repertório nesse gênero, mais se ampliam as oportunidades de eles perceberem as características desse gênero, sejam as características ligadas ao tema, sejam aquelas ligadas à estrutura e aos recursos linguísticos entregados, isto é, ao estilo desse texto. E, por fim, na habilidade que perpassa do primeiro ao quinto ano, que é a 2B, confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual, para que ela seja desenvolvida, é necessário que os estudantes, que você, professor, desculpa, tragam vários exemplares de lendas para compartilhar com os estudantes e que antes e durante a leitura dessas lendas, favoreçamos a elaboração de antecipações e de inferências. Precisamos motivar os estudantes a fazerem hipóteses sobre o que acreditam que acontecerá, seja a partir do título do texto, seja a partir da leitura de um trecho, também devemos interromper a leitura em alguma determinada palavra e perguntar se for uma palavra que eles poderão fazer alguma inferência ali, qual o sentido dessa palavra naquele trecho para saber se houve realmente compreensão. Agora, eu disse assim, que a gente poderá fazer essas paradas ou retomar após a leitura desse texto durante a leitura colaborativa. Para quê? Para que eles possam desenvolver essas estratégias, essas capacidades de leitura. Aqui, nós temos ainda na aula dois, né, habilidade de um A, que é do segundo ano, grafar corretamente palavras conhecidas e familiares. Ela diz respeito essa habilidade, né, aos estudantes que já se apropriaram do sistema de escrita alfabética. Nós sabemos que há vários estudantes no segundo ano dos anos iniciais que ainda não alcançaram a base alfabética, no entanto, precisam ser apoiados a refletir sobre o sistema de escrita diariamente. Já em relação à produção de texto, tais estudantes poderão realizar o ditado do texto produzido para aqueles estudantes que já têm mais experiência na escrita, quando eu faço aqui as duplas. Nesse caso, é uma dupla produtiva. Um estudante que já sabe grafar o texto com outro estudante que ele não sabe grafar o texto, porém, ele sabe digitar esse texto. Depois, nós temos a habilidade 17, que também é do primeiro ano, produzir em colaboração com os colegas e com a do professor, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações digitais ou impressos, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema ou assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Essa habilidade trata sobre a produção de texto, considerando que os estudantes terão que reescrever uma lenda brasileira dentro da sequência didática estudada. No entanto, devemos valorizar um aspecto importantíssimo que está presente na redação dessa habilidade, que é em colaboração com os colegas e com a do ou da professora e professora. Considerando que esses estudantes ainda estão se apropriando dos fazeres tanto de escritor como de leitor, a mediação sua, professora e professora, é fundamental. E de que forma? Formando essas duplas produtivas, oferecendo as palavras escritas estáveis, assim como o nome próprio, em que eles possam se apoiar no momento dessas escritas, incentivando-os a ler o que já está escrito, o que ainda falta escrever, fazendo perguntas que os levem às reflexões, dentre outros expedientes didáticos fundamentais, aqueles que ainda não escrevem de forma autônoma. Vamos seguir agora com a nossa análise, conhecendo mais uma aula. Aqui nós temos a aula 3, a lenda do Guaraná. O que vamos aprender nesta aula, vocês ou suas colegas conhecerão a lenda do Guaraná, ela tem uma narrativa diferente, outros personagens, um conflito assustador e um desfecho inédito. Leia em colaboração com a turma a lenda do Guaraná. Como podemos ver, é a prática de leitura e compreensão do texto que está presente nesta aula. A leitura colaborativa deverá acontecer sendo que você, professor e professora, pedirá para que os estudantes acompanhem ou no seu material ou vocês também poderão projetar o texto no data show. Aqui está o texto da lenda do Guaraná. Depois vocês poderão fazer a leitura. Então, após a leitura, façam algumas perguntas que levem a compreensão dos textos. Não precisa ser só em formato de questões, mas poderá ser também de reflexões. Para isso, deverão acionar as capacidades ou estratégias de leitura. Então, aqui, quando eu digo sobre estratégias, eu estou falando também sobre as capacidades. Elas são sinônimos nesse contexto em que eu estou falando, que tem alguns autores que diferenciam. Só um minutinho. Recuperação do contexto de produção, onde essa lenda foi publicada, quem pode tê-la registrado, quem provavelmente conta essa lenda, no levantamento também de conhecimento prévio do mundo e sobre o gênero que possam ajudar os estudantes a compreender, quem já viu a fruta guaraná, como ela é, o que normalmente conta uma lenda, sobre o que ela trata, a antecipação de informações, que é uma outra estratégia por meio de hipóteses levantadas a partir do título. Ai, voltou. só um minutinho, gente. Ai, desculpa. Tem que dar uma paradinha, né, em toda transmissão. Acho que eu falo demais mesmo. Desculpa, vou retomar, tá? A antecipação de informações por meio de hipóteses levantadas a partir do título, a elaboração de inferências globais e inferências locais, buscando construir sentidos que não estão explícitos no texto, a localização de informações explícitas também no texto, e generalizações de informações por meio de pequenas sínteses de cada parte da narrativa, entre outras, né, podemos acionar várias estratégias ou capacidades de leitura dentro do texto. Para apoiar a compreensão, vocês poderão realizar também algumas reflexões com os estudantes, por exemplo, de quem são esses personagens, onde se passa, qual o grande conflito aqui da lenda e como é esse despecho. Você, professor e professora, poderá observar como os estudantes identificam cada um desses pontos importantes no desenvolvimento de uma narrativa. após a leitura colaborativa do texto, então, os estudantes iniciarão a proposta da atividade 1, que leia as perguntas para as crianças, depois peça que voltem ao texto para encontrar a sua resposta, então, dê um texto, dê um tempo, desculpem, para que respondam. Em seguida, discuta com elas as interpretações, as compreensões, por exemplo, na questão 1, espera-se que os estudantes identifiquem que o casal de índios pediu a tupã, uma criança, pois não conseguia ter filhos há anos, e assim segue, né? Na questão 2, na questão 3, na questão 4, é importante que vocês façam esse planejamento e essa discussão com as crianças. Agora, nós vamos conhecer as habilidades que estão envolvidas na aula 3, que é a 26A, ler e compreender diferentes textos do campo artístico, literário, contos, fábulas, lendas, entre outras. Uma outra habilidade do segundo ano, essa, 28A, ler e compreender com certa autonomia, contos de fadas, maravilhosos, populares, fábulas, crônicas, entre outros textos do campo artístico literário, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, o estilo, do gênero, e a que perpassa entre o primeiro ao quinto ano, que é 2B, confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. São habilidades que se repetem, tanto na aula 2 como na aula 3. Nós podemos observar que essas três habilidades, elas estão voltadas para a competência leitora e dizem respeito às capacidades de leitura, que é o que? Antecipação, inferência, localização explícita, generalização, entre outras, ou seja, ao ler colaborativamente uma lenda brasileira e ao apoiar os estudantes a responder perguntas sobre ela. A aula 3, ela favorece o desenvolvimento da compreensão leitora, além de contribuir para a ampliação do repertório dos estudantes nos gêneros do campo artístico literário. A habilidade 3, que perpassa do primeiro ao quinto ano, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais, também contribui para a compreensão leitura e, por fim, a habilidade 12b do primeiro ano, segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita, de textos de diferentes gêneros, somente poderá ser desenvolvida por aqueles estudantes alfabéticos, por meio de situações didáticas em que possam confrontar suas escritas a escritas convencionais, de modo que percebam a necessidade de entregar espaços em brancos em seus textos. Por que as aulas 2 e 3? O que elas têm em comum? E como elas se relacionam? Aqui vocês também poderão parar a transmissão um minutinho para que vocês possam refletir sobre essa questão. Vamos lá. Nas aulas 2 e 3 está presente a importância de os estudantes compreenderem o que leem por meio do emprego de diferentes capacidades e de estratégias de leitura. Nós não podemos nos esquecer sobre a importância de investirmos na leitura, pois ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade de produzir textos escritos, porque é ela que contribui para repertoriar os estudantes com toda a riqueza e complexidade da linguagem que se usa para escrever. Contribui também para ampliar a visão de mundo dos estudantes, motiva o desejo de outras leituras, exercitando a fantasia e a imaginação. Leva a compreender o funcionamento comunicativo da escrita, contribui para compreender a relação entre a fala e a escrita, favorece o desenvolvimento das capacidades ou estratégias de leitura, amplia a familiaridade com os textos, o repertório textual e os conteúdos para a produção dos próprios textos, contribui para o conhecimento das especificidades dos diferentes tipos de texto e favorece a aprendizagem das convenções da escrita. Olha quantos aspectos aqui nós elencamos a respeito do papel, da importância da leitura na produção textual ou para o desenvolvimento das capacidades de produzir texto. Agora nós vamos nos encaminhar para o nosso terceiro momento e aqui nós já vamos deixar algumas sugestões para o desdobramento da TPC da escola onde vocês terão 45 minutos na sua unidade escolar para desenvolver. Primeiro, selecionar os livros e as revistas em ciclopédias e sites que tragam lendas brasileiras diversas para poder repertoriar pesquisas dos estudantes, assistir as cinco animações da série Juro que Vi e selecionar aquela mais adequada à sua turma, organizar os dados diagnósticos da turma a fim de verificarem como eles estão em termos da construção da escrita, da leitura e também do sistema de escrita, planejar como encaminharão as aulas e os possíveis ajustes que serão necessários à sua turma. E aqui, para a gente estar finalizando, o que nós fizemos? Analisamos as aulas dois e três da sequência didática, nove, depois refletimos sobre as habilidades envolvidas e, por fim, buscamos compreender a importância de trabalhar também com os procedimentos e as estratégias e capacidades leituras. Nós temos aqui o QR Code, o link, gostaria de pedir para que vocês pudessem fazer a avaliação desse nosso encontro, acessando esse link ou o QR Code, porque é muito importante sabermos como está chegando até vocês e de que forma podemos colaborar mais e também melhor para a formação. Aqui nós temos a bibliografia do estudo de hoje, que vocês também poderão consultar. Gostaria de agradecer a participação de todos e de todas vocês e espero encontrá-los bem no próximo encontro. Bom trabalho para todos nós. Muito obrigada. e aí Legenda por Sônia Ruberti